Música Fala galera, beleza? A Pabllo trazendo mais um vídeo pra vocês Um vídeo de hoje com o Project Slender Considerando aí parte 2 Beleza, vamos mais uma fase Bom, a gente já foi esse forest aqui Vamos nesse tal de, deixa eu ver O nesse do prison Aqui que eu tô muito, muito curioso Pra saber o que é isso Ih mano, acho que Não funciona não, tô clicando aqui, não funciona não Bom, então vamos nesse Claustrofobia Claustrofobia, vamos nesse lugar Aqui, vamos ver o que que é Eu já joguei naquele lá do Carnival e já joguei no No sétima rua Rua 7, sei lá Ah, esse aqui é um labirinto, ai Tomei no meu cu, é labirinto Mano Eu odeio jogar junto com o teu Morrer labirintos, mano É muito ruim E esse jogo é escuro pra cacete, velho Então É meio difícil de ver Pra onde eu tô indo Se eu tô repetindo o caminho Sei lá É difícil Imagina Você se Posicionar Num labirinto como esse Sabendo que o Slender Tá aqui O cara vai perder o tempo dele Pregando folha E arbusto Tá desloca na cara Agora eu vou encontrar pelo menos uma página aqui Lembrando que o jogo é gratuito Tá lá no PlayStory PlayStory Sei lá É gratuito lá Só pra você colocar Slender É o primeiro jogo que vai aparecer, tá Project Slender É gratuito lá Pra você baixar no seu celular Android, beleza Não sei se tem N.O.S. não Deve ter Provavelmente É gratuito Se você quiser jogar E tiver coragem E tem desejo E é fã do Slender Aí é um bom jogo pra você jogar Você joga aqui muito na hora Ele dá opção de várias fases Eu não consigo encontrar Nada aqui Que legal, mano Então eu tô me lembrando Que agora de Resident Evil 4 Resident Evil 4 tem um labirinto Praticamente igual a esse Lá naquela fase do castelo, né Quando você até encontra a caída Pela primeira vez, né Eu sei que manja aí Do tipo antigo E tá ligado Que tem essa fase lá Dos labirintos lá Fase muito chata Que tem aqueles cachorros malditos E eu tô sentindo Que eu já passei por aqui Você é louco, mano Ao mesmo tempo que eu levei um susto Meu mano Pedro Mandou mensagem Pra quem não sabe, galera Esse Pedro que mandou mensagem Foi um dos responsáveis Pela criação do canal Beleza? Ele criou meu canal Ele fez o banner Que tá lá, né A capa do meu canal Um dos primeiros vídeos Que eu fiz aqui no canal Também foi ele Quem fez Pra mim, beleza? Ele que editou tudo bonitinho E gravou pra mim E eu devo muito pra ele também, né Porque ele me ensinou Muita coisa que eu sei aqui No canal, né E é nóis, Pedro Um abraço pra tu aí, mano Nossa, sem achar nenhuma página O Slender já apareceu Vamos fazer o seguinte, galera Como essa fase tá muito enrolada Eu não tô encontrando nada Vamos em outra fase Beleza? Vamos em outra fase E nós vamos Em outra fase aqui Então vamos em outra fase, galera Vamos Vamos nesse Elementário aqui Cara, tô fascinado com esse jogo Esse jogo é muito chique Porém, ele tem que ter muita paciência Pra você encontrar As páginas Tem que ser um cara muito calmo Beleza? Não faço a mínima ideia do que tá escrito aí A primeira página Entramos já na primeira página É o Slender desenhando a página, né Elementário Mano O Slender já tá aparecendo O que é isso? Que é uma cabeça, mano Uma cabeça aqui, velho Que nojeira, velho Na cabeça, velho Um corpo de gato Nossa, mano Que jogo bizarro Vou botar ele de ovo Jogo muito bacana, velho E bizarro ao mesmo tempo, né Então vai deixar o seu like aí, galera Os Slender merece o like Todo mundo aí Odeio corredores Como não é legal o corredor O nome é desse corredor É pra você correr, mano Não tem como correr Nesse lugar não Vai pro outro corredor, mano Limeber, cara Vamos no outro corredor aqui Faleceu Então é isso aí, galera Vai deixando seu like aí, beleza Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintena Carta Jovemco Personas e Legendas por Quintena Carta